Fala aí, gurizada! Eu sou o Marcos Roque e nós estamos fazendo a gameplay do jogo Uncharted, A Fortuna do Drake. Nós viemos, nem sei, acho que se é o sétimo ou oitavo capítulo, não lembro exatamente, mas a gente vem jogando até exatamente onde nós estamos aqui. E se tu não acompanhou as partes anteriores, é só dar uma olhada no canal e sem mais delongas, bora pro jogo! Seguinte, eu e a Helena chegamos aqui, o Nate e a Helena chegaram de jet-sequieta, essa parte assombrosa. Temos uma bala no gatilho aqui, no tambor. A gente tem que se virar, mano. Eita! Ih, mano, acabou a bala, vamos sair no soco aqui, ó. Com emoção. Olha, cara, mas o Nate é muito cheio de recurso, mano. Caraca, mano. Meu Deus, o Nate meteu um jet-ly style ali, velho. Surpreendente, foi ousado ali no chute na cara. Tá, vamos pelo óbvio, né, que é o outro lado. Vamos fazer o óbvio aqui. Pelo menos agora a gente tem um pouquinho mais de munição. Chegamos com uma bala e temos 32 agora, então já deu uma boa, né, mano? Será que é por aqui mesmo? Tô louco, rapaz. This is Sparta. Ó, a Helena já tá dando a barbada ali de onde que tem que ir, mano. Só seguindo. Lembrando que no capítulo passado a Helena deixou a câmera pra trás. Devagar, por favor. Um dos capangas do Eddie pode estar ali. Por favor, nós deixamos aqueles palhaços pra trás não tem pão. Oh, meu Deus! What? Mas que nojo! Ai, eu queria a minha câmera. E daí, os espanhóis deixaram armadilhas na ilha para proteger o ouro. Isso não foi feito pelos espanhóis. Dá mais uma olhada nessas pontas. Você só pode estar de brincadeira. Isso é do nosso avião. Espera, isso não faz sentido nenhum. Por que alguém deixaria armadilhas assim com seus próprios homens andando por toda a ilha? Não deixaria. Alguma coisa passou por aqui depois. Alguma coisa ou alguém? Você acha que... Está ouvindo? Ouvindo o quê? Nada. Absolutamente nada. Estamos observando. Observando? Quer saber? Provavelmente não é nada. Vamos só dar o fora daqui antes que a gente encontre a coisa que masticou esse cara. Tá bom. O Nate é muito além da investigação, na percepção da parada toda. Vamos seguir o baile aqui, velho. Eita! Que recepção, hein, queridão? Que que é isso, mano? O cara chegou com uma mira marota agora aqui. Cara, o bicho não morre, mano. Olha só quanto tiro tem que dar no cara, velho. Não, para aí, para aí. Alguma coisa está errada aqui, velho. Sabia que a gente estava jogando contra um super-homem. Beleza, beleza. Só criaram a minha. Agora é a minha arma. Pera aí. Ô, eu estou atirando na Helena, mano. A Helena me enganou. Tá, mas cadê a mira laser, mano? Peguei a arma do cara que tira a mira laser, velho. Cara, essa arma é meio... Tá, já vi que tem mais um vagabundo lá. Beleza. Deu aí, Helena? Ah, mano. A Helena... A Helena acabou de roubar a minha kill ali, mano. Estava com o headshot pronto. Os caras não morrem, mano. Românio, o Navarro deve estar perto. Deixaram uns cães de guarda no portão. Não sei se essa é aquela arma potentona. Bom, vou pegar a arma do cara, do maluco, na escada. O que é essa parada aqui, mano? Tá, vamos nessa. Vamos nessa, mas eu quero a arma desse vagabundo aqui, mano. Tá, essa é a arma potente. Mano, tá sinistro demais, velho. Quase tirei esse galho aqui porque eu achei que era alguém se mexendo. Podia ter uma pinha nesse jogo, vocês não acham? É, parei, parei, parei que eu passei por alguma coisa aqui. Era uma arma só? Não sei o que que faria uma arma perdida ali. Ih, mano. Pode falar. Eu quero a biblioteca segura. Não deixem eles chegarem até o Sullivan. Sim, senhor. Eles botaram o velho pra trabalhar na asa leste do complexo. Nem sei por que trouxeram ele junto. Não dá pra confiar naquele filho da puta. Mano, é o seguinte. Esses são os caras que não morrem. Bom, com o headshot ele morre. Mete a cara aí, mete a cara. Olha só, mano. O cara tá... É, não sabia se tava perto da Helena ou não, né? Mas a Helena é meio... Eu não atirei porque eu não quero gastar essas balas aqui, mano. Aqui! Se bem que essa arminha deles aqui é tão potente que eles morrem com um tirinho também. Ele tá aqui! Tá. Não, 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 não. Fica atrás, fica atrás, mano. Fica atrás que esses caras... Como é que eu sempre me meto nessas? Cara, é que assim, ó. Não dá pra rachar com esses caras porque eles têm aquela arma do super-homem lá, né, mano? A arma dos caras, se a bala passar perto, a gente morre. Então, vamos trocar de arma. Vamos pegar a arma do super-homem aqui. Tá, deixa eu ver. Não. Não, vamos com essa arminha aqui. Tem pouca bala, mas ela é muito... Nate, eu tô com um mau pressentimento. Eu sei, eu também. Vamos só encontrar o Sullivan e sumir daqui. Cara, quando a gente chega nessas partes abertas assim... Tô até procurando grana. Não, não. Alguém gritou agora e rolou uma... Ixi, mano. Rolou uma explosão. Então, não sei se eu deveria guardar essa arma aqui pra quando vier os caras dos laser que eles vão vir. É um fato que os bichos vão vir. Cadê a Helena, mano? Ah, a Helena tá ali atirando, chamando a atenção dos caras, o que não é tão ruim. Que daí a gente consegue ganhar um tempinho aqui. Eu não sei em quem que a Helena tá atirando, velho, mas... Eita, ferro. Eu não sei quantos mais tem aqui, mano. Eu tô indo a cautela aqui, né, velho? Eu já ouvi um... Ali! Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Cara, tem muito cara por cima, então, mano. A Helena pegou algum, velho? Como assim, mano? Como assim, atire pra matar, velho? Beleza. Opa, não. Devia dizer que tinha dado uma calmaria na música, mas... Chegaram nervosões lá, mano. Será que aquele cara ali que a gente matou era o cara do laser, mano? Não! Calma, 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 calma. Tá, mano. Eu vou lá, porque eu quero pegar a arma daquele vagabundo ali. Eita, ferro. Aonde que tá atirando, mano? Cara, eu nem tinha visto, meu. Eu juro pra vocês que eu nem tinha visto esse maluco ali, velho. Caraca, velho. Então, nem sabia pra onde que eu tinha que ir, velho. Mas já entendi que tem uma portinha aqui. Bom, aqui não tem nenhum comando pra gente abrir, mas eu até pensei que pudesse ser pela aquela porta ali. Opa. Tá, beleza. É subindo mesmo, velho. A gente tava no caminho certo ali. Ah, tudo bem, meu. Deixa eu ver a dica aqui. Mas será que eu tenho que atirar na porta antes? Não, beleza. Vamos nessa, velho. Vamos nessa que a gente se vira. Essa porta tá fechada. Agora a dúvida é essa. Bom, eu vou tentar, né, mano? Ah, dá, dá. Não sabia se aqui a gente ia conseguir subir ou não. Beleza, daqui a pouco vai chegar mais uns caras aqui, mano. Complicado aqui, velho. Porque é o seguinte, tu tem que... Não cai. Só não cai, mano. É, eu já tentei subir. Ele não deixou subir, galera. Eu nem sei o que que é esse barulho que tá rolando. Beleza. Pior que é daquela hora ali, velho, que eu tava jogando nisso. Ah, tá. Tem um bagulho aqui. Eu tava tentando ir por cima ali. Beleza. Tava faltando a ajuda da Helena, sanfarrona. Oi, tá pronto. Ok, pode soltar. Com calma. Eu disse calma. Beleza. Corvos e armas. Já sabem, né, galera? Opa, uma sniper, mano. Droga. Agora sim, mano. Agora sim, velho. Sniper é derrubar os caras do laser, mano. Não tem ruim. Não tem outra opção, ó. Não sei quantos caras de laser tem, mas a minha preocupação é só com eles. A Helena podia ir baixando os outros caras, né, mano? Eu tô só olhando pra cima, galera. Minha preocupação são sempre os caras dos lasers, dos snaps. Tá cercado o quê, velho? Ah, não. Não errei esse tiro aí, mentira. E aí, produção? Tô de boa aqui, né, velho? A pressa é com vocês. Vem correndo aí pra... Aff, maluco! O nego toma um tiro de shot e ele não morre, mano. Tá de sacanagem, velho. Calma, eu vou pegar a sniper de novo, galera. Fiquem tranquilos aí. É o seguinte, cara. A sniper só tem mais duas balas ali. E a sniper precisa dos caras que estão distantes mesmo, tá ligado? Mano, pega outra arma qualquer, qualquer uma. Pega aí, Nate. Tem uma arma atrás de cima. Tá. Já que a Helena tá ali, tá saindo o abobadão lá. Isso. Isso aí mesmo. Agora, pelo menos, eu tenho uma muniçãozinha aqui. Essa arma é horrorosa, mas... Vou pegar esse cara que tá procurando a Helena ali, ó. Beleza. A música dá uma música levemente de tensão, então não sei. Acho que os caras não estão todos mortos. Mas já dá pra ir avançando, cara. O que eu queria mesmo eram as balas daqueles caras de sniper... Aqueles... Opa, 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 opa. Não, não. Mas daí, peraí. Tá querendo dizer que eu abandonei meu sniper? Jamais, mano. Pode ajudar. Eu vou avançando por aqui mesmo, velho. Cara, a Helena ficou pra trás, então não tenho certeza que é por aqui, brother. Tem uma linha melhor aqui, será que não? Tudo bem. É, eu demorei pra entender que era um lança-granada aquilo ali, galera. Cadê meu sniper, mano? Vocês já se ligaram que eu tenho uma certa preocupação de levar comigo o sniper, né, velho? Cara, acho que a minha bala nem chega lá, mano. E o cara caiu, então deu boa pra nós, velho. Pô, Helena, então não sei se é por aqui não, velho. Aquela ali deve ser a biblioteca. Bom, não dá pra gente entrar assim do nada. Vamos encontrar outro jeito. Dá uma olhada. Eu não sei como é que a Helena vai fazer pra entrar, mano. Nós já estamos dentro. Ela trabalhava nesse barzinho nas Filipinas. Ah, cara. Ela tinha um sorriso que fazia o coração derreter. Mas, ó, eu juro por Deus. Era tão capaz de te matar quanto te beijar se você saísse da linha. Era bem pequena. Não devia ter mais de um metro e meio. Chamavam ela de giradora porque ela tinha sido... Será que dá pra calar a boca, velho? Você já contou isso umas mil vezes. Ah, sim, tá certo. Claro que contei. A minha memória já não é mais a mesma. Por que que isso tá demorando tanto, hein? Bem, não sei se você notou, mas parte dos livros está destruída. E em espanhol. Tá bom, mas anda logo. O chefe tá te esperando. Acho que ele tá dando miguezinha. Ei, lá em cima! Ah, merda. Você já se acostumou com isso? Calma, tem os caras do laser. Já vi, já vi. Já vi, tô preocupado. Tô tenso. Muito laser cruzando. Calma aí. Ah, laser. Sai, sai, sai. Vamos fugir do laser. Vamos fugir do laser. Vamos! Droga. Tá, beleza. Esses são os caras que a gente tem que se preocupar. Cara, sabe o que é sinistro, velho? Eu tava jogando até agora há pouco. Tava jogando Call of Duty, velho. Então, tentando jogar, trocar de arma. No mesmo comando do Call of Duty, velho. Aí eu fico aqui apertando a porra do botão. E, obviamente, o cara não troca de arma, né, velho? Abaixa aí, Nate. Abaixa aí, vagabundo. Abaixa, velho. Abaixa, abaixa, abaixa. Ih, maldona, ziquezira. Abaixa, velho. Tô querendo que ele abaixe, mas ele não abaixa. Não, 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 não. Não, não, não. Não tem jeito, cara. Vou ter que pegar outra arma aqui, velho. Porque, seguinte... Tá num momento de tensão aqui. Sem arma não tem como, velho. Legal. Legal, valeu, Helena. É, Helena chamou a atenção pros caras, meu. Foi útil a fuga aí pra nós agora. Tá aqui. Eu vi que tem mais um ali, tá, galera? Morre um ali, mano. Ah, cara. Já tava na hora de aparecer. Olha. Você tem que estar bem pra um cadáver. Você acabou trazendo a garota, né? A garota? Aí, se não fosse por ela, você não estaria sendo resgatado. Se isso for um resgate. O que vocês estão dizendo? Tem que admitir, Sully. Isso tá meio esquisito. É. Você falando com aqueles caras. E milagrosamente aparece vivo. Espera só um pouquinho. O Roman tinha contrato comigo. Eu tinha que ganhar tempo. Beleza, um erro idiota. Não saquei que viriam atrás de nós. Sully, a gente já teria ido pra casa agora com o tesouro se você ficasse só uma vez de boca fechada. E você podia ter conferido minha pulsação antes de fugir e me deixar pra morrer. Olha, nada disso importa agora. Tá, então como é que você tá aí de pé respirando e tal, hein? Vocês não vão acreditar nisso. Não creio. Francis levou o tiro por você? É. Eu achei que isso só acontecesse no cinema. É, mas ainda dói que é uma desgraça, tá sabendo? Ah, imagino. Então, quando viram que eu não tava morto, eu convenci o Roman que eles não achariam o tesouro sem mim. Aí eu tenho enganado eles desde então, esperando vocês virem. E onde eles estão agora? Estão indo atrás de uma pista falsa que eu dei do outro lado do monastério pra me livrar deles. Olha. O Drake tinha desvendado. É o símbolo que os espanhóis usam pra marcar câmaras secretas. O tesouro se esconde bem aqui, neste monastério. Achando o símbolo, nós achamos a câmara. Nós achamos a câmara. Tem tudo o que precisamos. Bem aqui. Todas as pistas pra chegar até o tesouro. A gente consegue, garoto. Tá bom. Agora os rapazes não vão fazer panelinha e deixar a garota pra trás de novo, vão? Nem pensa nisso, Sally. Ela tem um puta punho pesado. Eu vou lembrar disso. Deve ter mais coisas aqui do que parece. Tenho certeza. Beleza. Eu achei que ia começar um capítulo novo, mas... Tem alguma coisa nessas estátuas. Tá. Primeiro o anjinho. Cadê o um? Às vezes tem um no... Beleza. Tem que achar o anjinho. Não, isso não tá certo. Tá bom. Ah, tá. Beleza. Pera aí, pera aí. Deixa eu entender. Lá embaixo tem tipo uma rosa dos ventos. A rosa dos ventos... Mateu. Mateu. O anjinho é o Mateu. Então, acho que a rosa dos... O anjinho tem que ficar virado pra cima. Vamos ver se é isso, né, mano? O anjinho tem que ficar virado pra cima. Pro outro lado, pro outro lado. Será? Mas ele fica meio na diagonal, mano. Mateu pro norte. Cadê o norte? Deixa eu olhar ali a bússola. Tá, não. Mas, pera aí. Mateu pro norte. Deixa eu ver se o leãozinho é pro sul. Mateu no norte. Luke seria o... Tenta ver o diário de novo. Já vi. Fica fria. Esse bicho aqui é tipo um boi. Deixa eu ver. Parece um boi ali. É o Luke que ficaria, então, pro sul. Não sei, mano. Eu tô criando teoria aqui, mano. O sul. Pro outro lado, pro outro lado, pro outro lado. Ó, esse aqui pro sul. Não cai, não cai, Nate. Facilita o meu trabalho aí, mano. O leãozinho é o... Mark. O leste. Deixa eu ver. Vamos de pressa, Nate. Não tem muito tempo antes deles verem que tem algo errado. Calma, mano. Deixa eu prestar atenção aqui no alopra. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Reginho é Norte Ah tá, é que talvez eu tenha que virar ele para o Norte É isso aí, gurizada, é isso aí mesmo Tá Tá bom com o CM4 aqui, né, véi Vai pegar aí o foguinho para nós, Helena? Pega aí, pega aí Ah, outra biblioteca Ah, e agora? Sabe, isso parece familiar Aqui eu não vi, não tem nenhuma anotação nem nada, véi Eu só tô girando as paradas aqui Deu boa, deu boa Isso parece promissor Posso dar uma olhada? Tá Ok Vocês dois fiquem aí, eu vou dar uma conferida Não, não, espera Não, você não vai aí sozinho É, os homens do Romão estão pelo lugar todo É, e uma pessoa vai fazer menos barulho que três Sério, eu vou ficar bem E vocês vão ficar seguros, eles nem sabem dessa sala Tá Leva isso junto Deixa no canal 13 Eles não usam esse E manda notícias Tá bom, pode deixar Pode fechar essa coisa Tá Nate Toma cuidado Qual é? Eu sempre tomo Eita Eu não vi isso Tá rolando um flerte, hein, galera Certo Terra dos mortos Tá, no subterrâneo Agora eu vou parar Vamos lá Galera, eu vou parar aqui então Que a gente entrou em outro capítulo A gente fez ali uma descoberta interessante Chegamos aqui no momento No capítulo 14 Eu não sei exatamente quantos capítulos são esse jogo Mas a gente vai elevando ele assim A cada dois ou três capítulos Pra não ficar nem tão curto E nem tão pequeno cada vídeo Beleza? A gente vai continuar o jogo Exatamente daqui Onde nós estamos parando agora E se não for inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela força Deixa aquele like Pra nos ajudar Beleza, galera? Valeu E até a próxima O próximo capítulo do jogo